Gincana Bíblica 3 Nesta seleção de perguntas você encontrará questões gerais sobre a Bíblia, temas do Velho e do Novo Testamento Olá galera, estamos chegando com um novo vídeo pra você Antes porém eu gostaria de pedir Se proteja do coronavírus, mantenha as mãos limpas, lavando-as com água e sabão Fique em casa e mantenha a casa arejada Se alimente bem, pratique exercício, estude e se tiver que sair, evite aglomerações Se não for por você, pense naquela pessoa que você mais ama Se você contrair o vírus, vai infectá-la Agora sim, dê um joinha e vamos ao nosso tema Número 1 Quem foi colocado num cesto e lançado no rio quando ainda era bebê? Alternativa A, Jesus Alternativa B, Jonas Alternativa C, Moisés Número 2 Quem foi companheiro de batalhas de Josué? Alternativa A, Davi Alternativa B, Caleb Alternativa C, José Número 3 Quem derrotou Golias? Alternativa A, Josué Alternativa B, Sansão Alternativa C, Davi Número 4 Quem foi abandonado pelos seus irmãos e vendido como escravo? Alternativa A, Davi Alternativa B, José Alternativa C, Aram Número 5 Quem subiu aos céus em uma carruagem de fogo? Alternativa A, Enoque Alternativa B, Elias Alternativa C, Eliseu Número 6 Quem cantava na prisão com Paulo antes do terremoto? Alternativa A, Silas Alternativa B, Pedro Alternativa C, João Número 7 Quem entrou na cidade dançando com a Arca da Aliança? Alternativa A, Saúl Alternativa B, Salomão Alternativa C, Davi Número 8 Qual era o nome da montanha onde Moisés recebeu os 10 mandamentos? Alternativa A, Monte Oreb Alternativa B, Monte Sinai Alternativa C, Monte das Oliveiras Número 9 Quem lutou com o anjo até ser abençoado? Alternativa A, Abraão Alternativa B, Caim Alternativa C, Jacó Número 10 Quem se tornou uma coluna de sal depois que olhou para trás? Alternativa A, Maria Madalena Alternativa B, Mulher de Ló Alternativa C, Nabucodonosor Número 11 Qual cidade teve a sua muralha derrubada? Alternativa A, Corinto Alternativa B, Creta Alternativa C, Jericó Número 12 O que Gideão usou contra os Midianitas? Alternativa A, Escudo, Espadas e Lanças Alternativa B, Trombeta, Cântaros e Lâmpadas Alternativa C, Carruagem e Arqueiros Número 13 O livro de Ageu está em que parte da Bíblia? Alternativa A, Do Novo Testamento Alternativa B, No Velho Testamento Alternativa C, Não Existe na Bíblia Número 14 Quem foi escolhido pelos discípulos para substituir Judas e Iscariotes? Alternativa A, Matias Alternativa B, Paulo Alternativa C, Barnabé Número 15 O que estava escrito na placa da cruz onde Jesus foi crucificado? Alternativa A, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus Alternativa B, Culpado Alternativa C, Ele Nada Fez Número 16 Quem interrogou Jesus? Alternativa A, Ciro Alternativa B, Nero Alternativa C, Pilátios Número 17 Número 17 Jesus entrou em Jerusalém, montado em que animal? Alternativa A, Cavalo Alternativa B, Leão Alternativa C, Jumento Número 18 Quem cortou a orelha do soldado? Alternativa A, Judas Alternativa B, Pedro Alternativa C, Tiago Número 19 Qual apóstolo era irmão de Tiago? Alternativa A, João Alternativa B, Tomé Alternativa C, Pedro Número 20 Número 20 Onde Jesus foi crucificado? Alternativa A, Golgotá Alternativa B, Monte Sinai Alternativa C, Monte Oreb Número 21 Quem falou com Balaão? Alternativa A, Jesus Alternativa B, Jumenta Alternativa C, Demônio Número 22 Quantas tribos tinha em Israel? Alternativa A, 7 Alternativa B, 3 Alternativa C, 12 Número 23 Qual era a menor tribo de Israel? Alternativa A, Bejamim Alternativa B, Dan Alternativa C, Manassés Número 24 Quantas vezes o comandante Naaman mergulhou no Rio Jordão? Alternativa A, 3 vezes Alternativa B, 7 vezes Alternativa C, não mergulhou Número 25 Quem escreveu os livros de Provérbios e Eclesiastes? Alternativa A, Davi Alternativa B, Moisés Alternativa C, Salomão Número 26 O ladrão vem apenas para roubar, matar e Alternativa A, Confundir Alternativa B, Destruir Alternativa C, Zombar Número 27 O que Deus disse depois que Jesus foi batizado nas águas? Alternativa A, Jesus é o Rei dos Reis Alternativa B, não toques no meu ungido Alternativa C, Este é o meu filho amado em quem me compraso Número 28 Quantos mandamentos tinham as tábuas da lei? Alternativa A, 7 Alternativa B, 10 Alternativa C, 2 Número 29 Porque Deus tanto amou o mundo Que deu o seu filho unigênito Para que todo que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Alternativa A, João 10, 10 Alternativa B, João 3, 16 Alternativa C, João 1, 1 Número 30 Quem foi o bandido que foi escolhido para ser liberto em vez de Jesus? Alternativa A, Judas Alternativa B, Pilatos Alternativa C, Barrabás E assim concluímos as perguntas e vamos conferir agora as suas respostas Número 1 Resposta correta Alternativa C, Moisés Número 2 Resposta correta Alternativa B, Caleb Número 3 Resposta correta Alternativa C, Davi Número 4 Resposta correta Alternativa B, José Número 5 Número 5 Resposta correta Alternativa B, Elias Número 6 Resposta correta Alternativa A, Silas Número 7 Resposta correta Alternativa C, Davi Número 8 Alternativa B, Monte Sinai Número 9 Alternativa C, Jacó Número 10 Alternativa B, Mulher de Ló Número 11 Alternativa C, Jericó Número 12 Alternativa B, Trombeta, Cântaros e Lâmpadas Número 13 Número 13 Alternativa B, Velho Testamento Número 14 Alternativa A, Matias Número 15 Alternativa A, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus Número 16 Alternativa C, Pilatos Número 17 Número 17 Alternativa C, Jumento Número 18 Alternativa B, Pedro Número 19 Alternativa A, João Número 20 Alternativa A, Bogotá Número 21 Alternativa B, Jumenta Número 22 Alternativa C, 12 Número 23 Alternativa A, Benjamin Número 24 Alternativa B, 7 vezes Número 25 Número 25 Alternativa C, Salomão Número 26 Alternativa B, Destruir Número 27 Alternativa C, Este é o meu filho amado em quem me compraso Número 28 Alternativa B, 10 Número 29 Alternativa B, João 3, 16 O famoso versículo que quase todo mundo conhece Número 30 Alternativa C, Barrabás Ok galera, obrigado por assistir ao nosso vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha, inscrever-se em nosso canal E tocar o sininho de notificações Para receber notificações quando postarmos um próximo vídeo Tchau, obrigado e até o próximo